No início de tudo, havia apenas o caos. Todos os elementos daquilo que formaria o universo já existia, mas se encontravam completamente misturados, formando um enorme vazio de sentido. Este período caótico original perdurou por muitas eras. Foi quando, deste caos primordial, surgiu Gaia, a Mãe Terra. Uma deusa que tinha como sua principal característica sua extrema fertilidade. A deusa Gaia daria origem ao nosso planeta e passaria a personificar a Terra, que recobre todo o nosso mundo. A deusa daria origem a diversas divindades primordiais, como Pontos, o mar, e Órias, que seria a divindade das montanhas. Gaia também daria origem ao deus Urano, um ser supremo que personificaria o céu e, por isso, reinaria sobre todas as coisas. Urano desposaria Gaia, tornando-a sua esposa. Durante a noite, Nix, a deusa noturna, que também emergiu do caos, cruzava os céus todos os dias, recobrindo o mundo com seu manto negro. E ao anoitecer, Urano e Gaia se uniam. E não demorou muito para que os frutos dessa união começassem a emergir. Gaia daria a luz a criaturas de aparência tenebrosa. Estes eram os Hecatônqueros, monstros de sem braços e diversas cabeças. E também haviam ciclopes, poderosos seres com um único olho no centro da testa. Urano e Gaia também dariam origem a uma nova geração de deuses. Estes seres de imenso poder ficariam conhecidos como titãs. O deus celeste, ao ver a poderosa prole que gerou, começou a temer ser destronado por eles. E por isso, decidiu que algo deveria ser feito. Urano arremessou todos os seus filhos no Tártaro. Um lugar sombrio que ficava nas profundezas da terra. Aprisionados e revoltados, os titãs batiam com violência nas paredes do Tártaro, tentando escapar. Eles estavam aprisionados no ventre de Gaia. E a revolta de criaturas tão poderosas causava uma intensa dor em sua mãe, que sofria um desconforto terrível. Gaia, não suportando mais aquela situação, decidiu conspirar contra seu marido. A deusa pediu para que um de seus filhos se apresentasse para destronar Urano. Mas todos os titãs se encolheram, menos Cronos, o mais ambicioso de todos os titãs, que se achava estar à altura de tal tarefa. Cronos ganhou uma foice de diamante e, com esta arma, rumou para os céus. Já na morada celestial do deus Urano, Cronos se deparou com o deus supremo dormindo sobre uma nuvem. Com um golpe certeiro de sua foice, o titã castrou seu próprio pai. O grito de dor de Urano pôde ser ouvido em todo o universo. O céu se tingiu de vermelho escarlate, graças ao sangue de Urano. O testículo de Urano foi jogado no oceano e, devido à sua capacidade fertilizadora, várias divindades surgiram das águas. Entre elas, estava Afrodite, aquela que seria considerada a mais bela das deusas. Cronos retornou triunfante e libertou seus irmãos titãs aprisionados. Como o grande herói da revolta, ele foi aclamado como o novo senhor supremo do universo. Cronos não libertaria os Hecatônquiros nem os Cyclopes, pois os considerava muito perigosos e, por isso, eles permaneceram no Tártaro. Após as comemorações da vitória, o novo soberano foi visitado pelo espectro de seu pai, que lhe revelou uma terrível profecia. Ele disse que, assim como seu pai, que foi destronado por um rebento infame, ele também cairia do alto do trono supremo, derrubado por seu próprio filho e encontraria seu terrível destino.